Oi, princesas! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Débora veio aqui para mais uma aulinha de balé. Então, não podemos esquecer da nossa roupinha, que é a redinha de fazer o nosso coque, o nosso colãozinho, a nossa meia calça e a nossa sapatilha, que a tia tá muito suja. Então, não podemos esquecer disso. Combinado? Então, hoje a tia Débora vai ensinar para vocês os cinco, cinco posições do balé, que é muito importante para quando a gente for dançar e para quando a gente for agradecer, quando terminar a dança. Combinado? Então, a tia vai explicar cada uma delas. Prestem bastante atenção para quando vocês gravarem o vídeo, a tia ver e ficar muito feliz porque vocês aprenderam tudo. Combinado? Vamos lá! A nossa primeira posição, os nossos pezinhos, eles ficam um para cada lado. A nossa perninha, ela não pode abrir, ela tem que ficar juntinha e as nossas costas bem retinhas. As nossas mãozinhas têm que ficar o dedinho para cima, igual a tia sempre ensinou, e os outros para baixo, e a mãozinha perto das nossas perninhas. Esta é a nossa primeira posição. Vamos contar até dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Nossa primeira posição. Agora, nós vamos para a segunda posição, que é o seguinte. As nossas perninhas, elas abrem, ó. Abre, você está assim, ela vai abrir para o lado, ó. Abre, e a nossa mãozinha, ela vai sair daqui, ela vai abrir também. E vai ficar assim, ó. O nosso dedinho e a nossa mãozinha não saem daquela posiçãozinha que a tia ensinou, que é um dedinho para cima e os outros juntos. Só os braços que vão abrir, mas o nosso dedinho continua do mesmo jeito. Deixa eu vir mais para cá. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Essa foi a nossa segunda posição. Agora, nós vamos para a terceira posição, que é com essa perninha, ela vai um pouquinho para frente e vira para o lado. Essa outra perninha, ela vai para trás. Então, o pezinho vai ficar assim, um na frente e um atrás. A nossa mãozinha, essa mãozinha vai continuar nessa posição e essa mãozinha, ela vai subir. Então, vamos ficar assim, ó. Deixa eu vir mais para cá para vocês não conseguirem ver. Ó, a nossa mãozinha vai ficar assim. Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Essa foi a nossa terceira posição. Agora, nós vamos para a quarta posição, que é o seguinte. A perninha que está atrás, ela vem mais para frente, fica na frente agora, e a que estava na frente, fica atrás. A nossa mãozinha que estava aqui do lado, ela vai subir igual a outra. Então, as duas vão ficar em cima. Olha só que lindo. As duas estão em cima. Vamos contar até dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, a gente vai trocar. Essa mãozinha que estava em cima, porque nós vamos fazer a nossa quinta posição, essa que estava em cima, lembra? O que vai acontecer? Deixa eu passar um pouquinho. Essa mãozinha, ela vai para o lado, e essa vai ficar em cima agora. Então, é a quinta posição. Vamos contar até dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, meninas! Então, hoje, nós aprendemos as cinco posições do balé. Não podemos esquecer que todas as vezes que a gente for começar a nossa unha, nós temos que treinar a nossa borboletinha antes, para que as nossas perninhas não possam doer. E também, esticar o nosso corpinho, para que os nossos brazinhos também não possam doer. Combinado? Faz a borboletinha, conta até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estica os braços de conta até dez, com o dedinho na posição. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, e assim, vocês começam a fazer o que a tia ensinou, que é treinar as nossas cinco posições. Combinado? Então, um beijão para vocês. Tchauzinho. E não esqueçam de ver todos os vídeos que a tia está mandando, porque a tia fica muito feliz de ver que vocês estão tendo uma linha de balé em casa. Combinado? Tchau, meninas! Tchau, meninas!